Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Hoje, 20 de novembro, é o dia da consciência negra, comemorado em 267 municípios de 12 estados brasileiros. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão, que foi assassinado em 1695. Na capital, moradores realizam pela terceira vez o evento Valeu Zumbi. A intenção do evento é fazer com que os participantes façam uma reflexão social de tudo o que o negro já fez e contribuiu para a formação cultural brasileira e da sociedade. Tradições que se mantêm vivas, décadas após décadas. Ritmos que se misturam, mas que não perdem a essência. Samba, capoeira e até o mais recente, o axé. São instrumentos artesanais que foram criados aí no fundo do quintal, né? Tal como o pandeiro, o tantam, o repique, o reco-reco mesmo, né? E envolve toda essa cadência que é o samba, a capoeira, mistura de ritmos, que vem do trambô de crioula, do Maranhão, do Angola, né? O Valeu Zumbi está em sua terceira edição e é realizado na praça principal do bairro Pedra 90, batizada de Dona Martinha. Uma negra matogrossense que viveu até os 124 anos com total lucidez e sempre lutou pela igualdade entre as raças. O objetivo desse evento é valorizar a cultura afro-brasileira, assim também como levar informação para toda a sociedade. E pelo menos aqui, na região, todos possuem consciência da importância deste dia alusivo aos negros. Inicialmente era vista como uma tendência da minoria, né? Que na verdade no Brasil não é minoria, né? A consciência negra hoje é a maioria no Brasil. A consciência negra hoje é a maioria no Brasil.